Ora viva, daqui Rosa Muniz de Aerocube Coaching. Estou aqui para dar as boas-vindas ao ano 2016 e para te apresentar o canal Crescer. Crescer é um canal com pistas importantíssimas para o teu crescimento enquanto pessoa. O teu crescimento enquanto ser individual e humano. É aquilo que vai te permitir aumentar a eficácia, satisfação e sucesso no desempenho dos vários papéis que assumes na tua vida. É para ti e para qualquer outra pessoa que em 2016 deseja fazer uma mudança, dar o próximo passo ou mesmo alcançar o próximo degrau no seu desempenho. Gêneros estudantes que pretendem ter melhores resultados. Mulheres que querem encontrar o maior equilíbrio entre a vida profissional e a vida familiar. Profissionais liberais que querem aumentar o seu nível de faturação. Responsáveis de equipas que querem levar a sua equipa à maior produção. Enfim, qualquer tipo de mudança que alguém deseja fazer na sua vida, o canal Crescer oferece pistas fundamentais para este desafio. Trata-se de um canal temático que apresenta um tema por mês. Em quatro vídeos. Os vídeos serão apresentados às quartas-feiras, semanalmente. Os três primeiros trazem conteúdos sobre o tema. O último. Este é o segredo. Cabe a ti. Desvendá-lo. E para que consigas desvendá-lo? Mais certo é ficar alinhado ao Herocube. Através do canal Crescer. Através do seu site www.herocube.com E da sua página de Facebook, Herocube Coaching. Podes ainda contribuir com sugestão de temas. Isso se fizer sentido, é claro. E podes ainda comentar os vídeos que deixamos, subscrevendo o canal. Fica ligado. Eu volto quarta-feira. Um abraço e até sempre. E. Obrigado.